Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Gol, linhas aéreas inteligentes, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números fechados. Vamos ver a performance da empresa, começando pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, a DRE resumida e outros detalhes. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 6,7% de R$ 4,726 mil para R$ 5,042 mil, um ganho de R$ 315.845 mil, muito bom aqui. Lucro bruto cresceu 34,8%, lucro operacional subiu 87%, resultado antes dos tributos passou de um lucro de R$ 250 mil para um prejuízo de R$ 0,873 mil, variação de R$ 0,1 bilhão e R$ 123 mil, devido a despesas financeiras, resultado financeiro líquido bem negativo, e o lucro passou de R$ 230 mil e R$ 909 mil para um prejuízo de R$ 1,097 mil, variação de R$ 1,328 mil, margem bruta subiu 7,01 pontos percentuais de 26,62% para 33,63%, margem operacional cresceu 10 pontos percentuais, e a margem líquida passou de 4,89% para menos 21,77%, variação de menos 26,65 pontos percentuais. Então aqui temos de positivo aí, ganho de receita, parte operacional aqui também melhorou um pouco, apesar aí de mais despesas financeiras, afetando aqui o resultado antes dos tributos, e obviamente aqui o lucro virou um prejuízo. Vamos ver aqui, do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 8,1% de R$ 4,665 mil para R$ 5,042 mil, um ganho de R$ 377 mil, lucro bruto subiu 9,5%, lucro operacional cresceu 43%, resultado antes dos tributos, melhorou aqui, apesar de negativo, melhorou. De menos 1,255 mil, 3T23 para menos 873 mil, uma variação de 382.551, ou redução, né, menos 30,5%. E o prejuízo passou de menos 1,300 mil para menos 1,097 mil, uma redução de 15,6%, ou 202.661. Margem bruta subiu um pouquinho, 0,44 pp, de 33,19% para 33,63%. Margem operacional subiu 5,72 pontos percentuais, e a margem líquida melhorou 6,10 pp, de menos 27,87% para menos 21,77%. Então aqui, estamos vendo alguns progressos também na base trimestral. Receita subiu, parte operacional melhorou, e os prejuízos aqui, antes dos tributos, e o prejuízo do período aqui, estamos vendo aí redução, melhoras. Vamos ver os 12 meses aqui então. De janeiro a dezembro de 2022 para 2023, a receita subiu 23,5% de 15,198 mil para 18,774 mil. Um ganho de 3,575 mil, lucro bruto subiu 84%, lucro operacional cresceu 499%, e o prejuízo do período reduziu 21,7% de menos 1,561 mil para menos 1,222 mil, uma redução de 339,214. Margem bruta subiu 10,15 pontos percentuais, de 20,72% para 30,87%. Margem operacional subiu 14,12 pp, e a margem líquida melhorou 3,76 pontos percentuais, de menos 10,27% para menos 6,51%. Aqui também progressos. Vamos ver detalhes na DRE resumida, porém estamos vendo aí algumas melhorias. Vamos ver alguns indicadores, por enquanto. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos R$2,91. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$1,70. E o PL, últimos 12 meses negativo em função dos prejuízos, menos 0,58. PSR bem baixinho aqui, PSR bom, porém sempre usaram o PSR em conjunto aí com outros indicadores e com o contexto geral, né? PVP, menos 0,03, negativo aqui. Valor patrimonial por ação negativo em função do patrimônio líquido negativo, menos R$55,25. Estamos pagando aqui R$1,70 por uma ação que vale menos R$55,25, ok? Menos 103,1%. Lucro líquido, prejuízo últimos 12 meses, menos R$1,22.000 com um patrimônio líquido negativo, menos R$23,167.000. Então temos aqui um retorno positivo, não nos enganemos aqui, é uma fórmula, retorno positivo por quê? O lucro líquido aqui, prejuízo negativo e patrimônio líquido negativo, ok? E o patrimônio líquido aqui, 3T23, para o 4T23, passou de menos R$22,029.000 para menos R$23,167.000. Capital social realizado, passou de R$4,040.000 para R$4,042.000. O número de ações aqui subiu um pouquinho. Valor de mercado, R$712,810 com dividendos 0% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido negativo no trimestre, menos R$2,053.000. E o prejuízo acumulado de menos R$26,990.000. Então tem muito trabalho aí pela frente para recuperar esse prejuízo acumulado. A alavancagem aqui, observando o dívida líquida de R$9,943.000, com um patrimônio líquido de menos R$23,167.000. Vamos ver a DRE resumida aqui então. De 2022 para 2023, a receita subiu 23,5% de R$15,198.000 para R$18,774.000. Um ganho de R$3,575.000. Os custos subiram 7,7% de R$12,048.000 para R$12,978.000. Um aumento de R$929.704.000. O lucro bruto subiu 84%. Muito bom até aqui, hein? De R$3,149.000 para R$5,795.000. Um ganho de R$2,645.000. Conseguiu aqui subir a receita e reduzir os custos, né? Vamos tirar a azeitona aí dos lanchinhos então. As despesas subiram 21,8% de R$2,751.000 para R$3,351.000. Um aumento de R$599.697.000. Outras despesas, receitas operacionais, no caso receitas aqui, passaram de R$159.254.000 para R$895.220.000. Um aumento de R$735.966.000 ou 462%. Com isso, o lucro operacional subiu 499% de R$557.114.000 para R$3.338.000. Um ganho de R$2.781.000. Muito bom. Porém, aqui, bem crítico, hein? Resultado financeiro líquido, despesas financeiras de menos R$2.000.000 para menos R$4.000.000.000. Um aumento de menos R$2.000.000.000, ou 107%. Então, as despesas financeiras estão consumindo aí todo o lucro operacional da empresa, hein? Fez um progresso excelente, muito bom aqui na parte operacional, muito progresso mesmo. Porém, tem que resolver aqui agora, né? Com isso aí, o resultado antes dos tributos passou de um prejuízo de menos R$1.517.000.000 para menos R$956.780.000.000. Uma queda de 37% ou R$560.894.000, apesar aqui do resultado financeiro líquido aí bem negativo. Ainda assim, conseguiu reduzir aqui o prejuízo antes dos tributos, hein? Adicionando imposto de renda e contribuição social, variação de menos R$221.680.000.000, fechou R$2.022.000.000 com prejuízo de menos R$1.561.000.000 para menos R$1.22.000.000.000. Uma redução de 21,7% no prejuízo ou R$339.214.000.000. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$8,35.000, 2024 aqui, com base na cotação R$1,70.000, uma queda de R$6,65 ou menos 79,6%. Um ano antes elas valiam R$5,07, com base na cotação R$1,70, uma queda de R$3,37 ou menos 66,5%. Elas começaram em 2023 valendo R$5,45, fecharam o ano valendo R$8,97, um ganho de R$3,52 ou 64,6% a mais. Então elas acumulam queda de 66,5% de um ano para cá, ok? A receita subiu 23,5%, o lucro bruto cresceu 84%, lucro operacional cresceu 499%, resultado antes dos tributos, prejuízo reduziu 37% e o prejuízo do período reduziu 21,7%. Vamos ver o gráfico aqui, vamos lá para o comecinho, 2023 aqui, dia 2 de janeiro, R$6,88. E aí ficou aqui lateral, corrigiu e lateral aqui, até o mês 4, 5, aqui o mercado festejando aquela da Selic, menores juros aí, realmente podem ajudar bastante a situação da Gol aqui, porém passou a corrigir aqui, mês 7, 8, os temores da economia global, juros americanos, e aqui no final de ano subiu um pouquinho, porém aqui, recentemente aí, Estados Unidos, recuperação judicial, Chapter 11 e passou a deslizar aqui, né? Então vamos ver alguns números aqui, vamos lá do 4T22 para um T23, a receita subiu 4,1% de 4,726.000 para 4,920.000 e o lucro passou de 230.909 para 619.524. A receita subiu 4,1% e o lucro cresceu 168,3%, muito bom aqui, margem 12,6%. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 15,7% para 4,145.000 e o lucro reduziu 10,2% para 556.298. Margem um pouquinho maior aqui, 13,4%. E aqui, 2T23 para o 3T23, a receita subiu 12,5% para 4,665.000, porém teve um prejuízo aqui de menos 1,300.000. E do 3T23 para o 4T23, já observamos aí. Vamos ver aqui os semestres então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 7,1% de 9B066.000 para 9B707.000 e o lucro de 1B175.000 passou para um prejuízo de menos 2B398.000. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 8B736.000 para 9B707.000 e o prejuízo de menos 1B317.000 para menos 2B398.000. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 6B462.000 para 9B066.000. E o prejuízo de menos 243.513 para um lucro de 1B175.000. Então aqui no gráfico vemos aí um aumento de receita muito importante neste momento aí, em crescer receita. Vamos ver aqui então. 2021, 2022, 2023. Observamos que a receita cresceu 104,5% de 2021 aqui, 2022, ok? De 7,433.000 para 15,198.000. E o prejuízo reduziu de menos 7,221.000 para menos 1,561.000. E aqui 2022 para 2023, já observamos, ok? Olhando um pouquinho mais mais além aqui no histórico, 2017. Último ano que ela fechou com lucro aqui, 19.184.000. E a receita 10.576.000. E aqui em 2018 teve prejuízo, né? Menos 1.085.000. E aí, 2019, o prejuízo reduziu bastante para menos 117.273. E aqui em 2020, com a pandemia, foi realmente aí uma pá de cá, né? Terrível. Então ela possivelmente aí ia ter um lucro aqui em 2020, porém a pandemia bagunçou o coreto, hein? E aqui aumentou 2021 para menos 7.221.000 aqui o prejuízo. E aí vem reduzindo agora, né? Então vamos torcer aí para que a empresa consiga se recuperar, consiga sair desses problemas todos aí, que o resultado financeiro daqui melhore também, alavancagem, endividamento aí, né? Porque a receita vem subindo, a gente consegue ver através dos números que a empresa vem trabalhando bastante. Então vamos torcer para que tudo dê certo, né? É isso que eu tenho pra dizer em relação a Gol. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a empresa aí, sucesso para todos e até a próxima.